E aí, meu querido e minha querida, mais uma vez estamos aqui pra conversar com vocês e sim, hoje sobre a volta do Apex Legends Mobile, sim, temos vazamentos incríveis aí, eu vou deixar de fundo uma gameplay, então esse vídeo é obviamente um vídeo de gameplay narrada, né, um vídeo de gameplay comentada. Lembra você de deixar seu like e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, se você quer saber tudo que tá rolando na comunidade FPS Mobile, esse é o canal SER, né, nosso foco aqui é o Warzone Mobile e por falar nele, temos nossa loja de Codepoints aí, tá? Então se você quiser tá adquirindo Codepoints aí com o melhor preço do Brasil, entrega 100% garantida, catálogo 100% atualizado, é só dar um salve na gente, né? E vamos lá falar sobre o Apex Legends Mobile, né, que muita gente tem pedido a volta dele de certa forma o mais rápido possível e sim, a EA parece que continua trabalhando no Apex Legends Mobile e recentemente saiu algumas coisas aí na comunidade, tá? Eu vou tá trazendo pra vocês aí, já faz uns dias que saiu, então eu vou tá trazendo pra vocês aí pra gente poder estar debatendo sobre o Apex Legends Mobile, né? E o primeiro vazamento é bem simples, né? Um leaker, o Legends, é, Legends Leak, coisa assim, ele é muito famoso na comunidade Apex, ele é famoso por raramente errar e ele trouxe esses vazamentos aí lá no Discord, lá da comunidade deles lá. E aí eu queria agradecer ao Jonathan, que é um dos inscritos aqui do canal, que trouxe pra mim essa novidade aí, obrigado Jonathan pela informação, né? E ele disse o seguinte, né, eu vou tá traduzindo pra vocês, vazamentos revelam detalhes do relançamento do Apex Legends para Android e iOS. Um vazamento recente dos estúdios da EA Games sugere que Apex Legends está sendo preparado para um retorno explosivo às plataformas Android e iOS em dezembro de 2024. Equipado com a poderosa Unreal Engine 5, o jogo promete gráficos deslumbrantes e uma jogabilidade aprimorada, embora com uma otimização adaptada para dispositivos móveis. Então, eu acho que não teremos tanta otimização assim, até porque a Unreal Engine 5 é muito mais pesada, né? Além disso, os testes internos já estão em andamento para garantir uma experiência fluida e envolvente. A grande novidade é a introdução da cross-progressão, permitindo que jogadores sincronizem seu progresso entre os dispositivos móveis, computadores e consoles sem perder nenhum momento de ação. Cara, esse texto tá bem elaborado, hein? Enfim, Apex Legends Mobile, obviamente a gente já sabia disso que viria com a cross-progressão. Outro ponto bom também pra gente tá abordando aí, né? Então, aí ele diz, finaliza, esse vazamento finaliza-se com a seguinte frase. Fique atento para mais detalhes sobre o retorno de Apex Legends aos smartphones, prometendo uma nova era de competição intensa, estratégia ininterrupta, esteja você onde estiver. Então, rapaziada, a gente começa a surgir diversos vazamentos aí, que o Apex Legends Mobile chegará em breve aí, né? Aí talvez lance uma beta aberta, uma beta fechada, a gente não sabe como vai ser. Mas que o Apex Legends Mobile ia voltar aí, já tinha dito, né? E agora surgiram essas novas fontes aí de informação, esses vazamentos. Mais uma vez, Jonathan, muito obrigado por ter trazido aí, que o Jonathan falou que, ó, cara, eu vi no seu canal e eu sempre tô acompanhando e tem surgido muita coisa. Eu falei, cara, eu vou dar uma olhada. E aí eu acabei dando uma olhada, acabei achando bem interessante, bem pertinente também, né? Pra trazer pra vocês, até porque se não trazer uma informação de procedência, eu acho que não é legal pra ninguém, né? E aí na segunda mensagem que ele mandou lá foi, ó. Segundo informações dos testes em andamento, os requisitos mínimos sugerem que o jogo será otimizado para dispositivos equipados com processadores similares ao Snapdragon 870 e superiores. Isso promete proporcionar uma experiência de jogo robusta e fluida, mantendo a qualidade visual e a jogabilidade intensa que os fãs esperam. Fique atento para mais novidades sobre como Apex Legends se adaptará ao seu dispositivo móvel favorito, oferecendo ação sem limites na palma da sua mão. Caraca, mano, esse texto tá muito bimbolado pra ser um vazamento, né? Mas enfim, rapaziada, é óbvio que a Unreal Engine 5 vai exigir mais do seu dispositivo. E é óbvio também que pra isso é necessário dispositivos mais parrudos, assim, digamos de passagem, né? Dispositivos que sejam mais fortes. Por quê? Porque a gente tá falando de um jogo que vai chegar já na nova geração de motores gráficos, né? Um Unreal Engine 5 é o último que tem aí da Unreal. Então a gente precisa entender que o Apex do PC também vai ser atualizado pra um Unreal Engine 5, eu acredito. E aí no mobile não seria diferente. Até pra manter a cross-progressão é necessário que seja o mesmo motor gráfico. Infelizmente já dá pra ver que o jogo também virá pesado, mas isso aqui é de início, né? Snapdragon 870 é um pouco pesado pro mercado brasileiro ainda. Mas de início, eu acho que pras primeiras betas aí, caso seja beta fechada ou beta aberta, a gente já tem algo legal, assim, pra estar trabalhando. Por mais que seja pesado o Snapdragon 870, eu já não acho que seja tão pesado como era há 2, 3 anos atrás, né? E agora eu vou ler pra vocês a última mensagem que ele deixou lá, né? A EA Games está nos preparativos finais para o relançamento de Apex Legends Mobile em dezembro de 2024. Mais uma notícia bombástica, Apex possivelmente volta em dezembro. Mesmo que inicialmente seja uma beta ou uma alfa fechada. Em contraste com a versão anterior desenvolvida pela Tencent Games, fontes internas da EA garantem que essa nova versão do jogo será completamente diferente e muito mais fiel ao Apex Legends de computadores e consoles, elevando o padrão de qualidades a novos patamares. A empresa já planeja uma campanha de marketing grandiosa para acompanhar o lançamento prometendo capturar a essência competitiva e estratégica que se tornou o Apex Legends Mobile um fenômeno global. Prepare-se para mergulhar em um universo de ação intensa e progressão contínua, onde a batalha pela supremacia está prestes a se intensificar em todas as plataformas móveis. Caraca, o maluco escreve bem, hein? Então, rapaziada, sabemos aí. Apex Legends está voltando aí o bom filho a casa torna, né? Teremos aí um novo jogo mobile aí. Novo não, é um antigo, né? Mas que virá muito mais fiel ao PC. A gente precisa... Eu também não tenho informações... Como é que eu vou dizer para vocês? Informações muito robustas também para trazer. A gente não sabe se virar o modo terceira pessoa, se virar o modo primeira pessoa somente. Acredito eu que nenhuma empresa de jogo hoje seria burra o suficiente, né? Para não entender que a vez agora... A gente teve a era do TPP aí dentro dos jogos mobile, mas agora a era é do FPP, né? A galera, querendo ou não, isso aí é um mérito que a gente vê no Warzone Mobile, né? O Warzone transformou os Battle Royales e agora a galera já nem liga mais tanto assim de ser TPP ou de ser FPP. Inclusive no Warzone Mobile rolou várias paradas que viriam, TPP e tudo mais. Acabou que até agora não veio, né? Então, com essas informações que a gente tem, que são bem vagas, mas são informações bem precisas, até digamos de passagem, a gente entende que a EA quer voltar para o mercado mobile. Isso aí é muito legal. Vamos ser realistas que é muito, mas de muito legal mesmo. Porque o Apex voltando, eu acho que ele seria muito bom para o mercado mobile da forma que a gente tem. Porque, cara, se a gente pegar hoje, a gente tem poucas variedades boas de jogos, né? É óbvio que a gente também precisa entender como esse jogo vai chegar, como esse jogo vai ser feito, como que ele vai se comportar em dispositivos mais fracos. Mas a gente está falando de Apex Legends Mobile que deixou uma legião de fãs até hoje com saudade do jogo. Sejamos realistas e sejamos sinceros, Apex não era um primor de sucesso, mas também não era um jogo que estava fracassado. A gente via que no Apex tinha várias competições, tinha muita gente jogando, tinha youtubers que são muito queridos e famosos aqui no Brasil jogando e dando show aí em gringo, em qualquer pessoa. Então, o Apex, infelizmente, acabou sendo deixado de lado, né? Ele foi desligado por conta de ganância da EA. A EA queria fazer o mesmo que a Activision fez com a Arizona Mobile e falou, eu quero um jogo só para mim, então para isso eu preciso que esse jogo seja fechado e depois eu prometo para a galera que vai, que vou fazer outro. Enfim, a EA acabou prometendo e pelo jeito ela tem cumprido, tem trabalhado no jogo, até porque para a EA o Apex de PC já não é algo mais tão rentável, né? Não é algo que esteja no auge. Eu acredito que o Apex nunca chegou a atingir seu auge de players, tá? Mesmo no começo ali, ele era grátis e tudo mais, ele veio antes do Arizona, né? Então, eu acredito que mesmo assim ele não conseguiu atingir o patamar que o Arizona atingiu. Só que hoje as pessoas entendem a importância que tinha o Apex, principalmente o Mobile, dentro do mercado, tá? Porque era um jogo que rodava bem, eu acho que no finalzinho ali do Apex ele estava muito bom, eu cheguei a jogar algumas partidas e ele realmente estava bom. No começo ele não veio tão bom, ele teve uma beta muito boa e aí acabou que quando ele chegou de verdade ele já não foi mais tão bom assim. Só que não dá para negar que ele era um jogaço, tá? Tinha um mapa divertido, tinha formas de movimentações muito boas, do jeito que a galera gosta, freneticidade, pula para cá, slida para lá. E assim, o jogo fluía, ele só fluía, que era o mais importante, coisa que está difícil hoje. Vamos ser bem realistas também, o Arizona Mobile ele não flui tão bem, só que dos jogos que a gente tem hoje ele é o que flui melhor. Mas ele não é um jogo que é fluidasso, assim que a gameplay flui. Já o Apex ele já tinha isso, tanto em FPP quanto em TPP. O Apex sempre fluiu muito bem, sempre se desenvolveu a gameplay muito bem também. Isso aí é sempre válido a gente estar lembrando porque é que são coisas importantes, tá? Que faziam o jogo ser um diferencial. O que eu não gostava mesmo eram as armas. Eu achava que o TTK do jogo também era muito abusivo. Às vezes você tinha que dar muito tiro e depois recarregar a arma para poder matar o cara. Mas isso também não atrapalhava tanto, tá? Isso aí também não atrapalhava tanto. Até hoje eu não sei qual arma que era boa, qual arma que era ruim. Eu só gostava de jogar com armas que tinham muito mais bala, só para poder tentar matar com um pente só. Só que o Apex também era pioneiro em muita coisa, cara. Muita coisa ali no mobile. Esse sistema de escudo que ele trouxe eu achava muito envolvente. Tanto que o Farlight mais tarde veio a copiar. Então, assim, muita coisa que esse jogo fez foi legal. Eu achava os gráficos do jogo muito bonitos. Rodavam muito bem no meu celular também. Eu tive o Snapdragon 865, ele rodava de boa. Depois eu peguei um 888, ele rodou ainda melhor. Só que, infelizmente, esse jogo no lançamento me decepcionou demais, tá? E eu só jogava de Bangalore também porque eu só gostava de jogar fumaça, né? As fumaças falaram por mim. Mas ainda assim era um jogo que me divertia, tá? Eu lembro que eu jogava com o Nathan na beta, cara. E a gente jogava horas e horas e o jogo era muito gostosinho de jogar, tá? Muito, muito gostosinho de jogar mesmo. Vamos ver agora, né? Com essa possível volta aí, com esses vazamentos. Já vou deixando afirmado pra vocês. Eu não sei qual a veracidade disso. Eu só tô trazendo a informação porque são vazamentos. Então, se eu não trazer, ninguém vai trazer. Então, às vezes é bom. Volto a lembrar vocês que, segundo o próprio Jonathan, esse cara erra muito pouco, tá? Até hoje ele não errou nada. Mas é óbvio que tudo tem a primeira vez. Então, por isso que a gente fala muito pouco. Se eu falasse esse cara nunca erra, aí eu estaria mentindo porque todo mundo erra. Lembra da música? Todo mundo erra, vou me embora agora sem querer. Aí, ó. Outro defeito desse jogo aí, ó. É isso, cara. É isso. Tinha vez que o tiro não contava. Mas, enfim. Jogo fantástico. Possível volta dele aí. A gente precisa estar vendo aí como que vai acontecer. Eu queria agradecer a sua presença aqui, né? Pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal porque é muito importante, tá? Lembrar você que amanhã meio-dia tem vídeo, tá? E mais cedo teve um vídeo aí do Airzone Mobile muito bom. Que eu recomendo você assistir cheio de vazamentos, cheio de novidades. Então, assista aí pra você não perder nada aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho. Participe do grupo que está na descrição aqui. É tudo nosso, nada deles. Diz que tem um negócio de dar hype aí no YouTube. Se você não me deu ainda, pode dar pra mim aí. Que tá tudo certo, é tudo nosso, nada deles. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e eu fui! Cheiro de pneu queimado Muito honrado X do amigo honrado Quero um potencial do lado Cheiro de pneu queimado Cheiro de faburador furado Faburador furado Muito honrado X do amigo honrado Quero...